A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai Ha, 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 sas Ah, é isso mesmo? Eita, moleque! Ih, rapaz! Fudeu, vai acabar tudo! O armador tava amando, Sissinho! Ih, briguei! Peraí, Deus! Peraí, Deus! Vamos fazer o jogo amigo com o Fabinho? Tá maluco? Bota uma coelha, Deus! Bota uma coelha! O Brisa está equivocando no saque! Não, deixa ele me preparar, filho! Rolando, ele derruba! Bota, bota! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! O que é isso, Felipe? Pergunta! Boa! 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 Já era Renan, nem dentro E ela O relógio é aqui, gente. Toma. Vai tomar no capaço. Não dá sim, cara. Por baixo. 50. Fajo pra baixo. Segura, maguia. Segura, maguia. Ah, eita!